Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, José Cavalcante de Souza traduzindo Platão. Encarar o corpo a corpo de uma tradução direta do grego de um extenso e complexo diálogo platônico não é para qualquer um. Fazer isso duas vezes e com algumas das obras mais célebres e difíceis do filósofo é para menos gente ainda. Quem alcançou esse feito recentemente aqui no Brasil foi Daniel Lopes com o Górgias e o Protágoras e Maura Iglesias com o Menon e o Eutidemo. Antes deles, José Cavalcante de Souza foi quem mais se destacou nesse propósito de traduzir Platão demoradamente. Não incluo na lista Carlos Alberto Nunes nem Edson Bini, tradutores de todo Platão, porque o cotejo das suas traduções com os originais faz pensar um trabalho apoiado em alguma versão estrangeira. Quando comparamos as traduções de Cavalcante, Daniel e Maura com as que Carlos Alberto e Edson fizeram dos mesmos diálogos, vemos a grande diferença entre um trabalho de tradução minucioso e um que se vale de outros critérios. Essas possibilidades e outras mais têm todas seu espaço no mercado, mas não podemos tratá-las da mesma forma. Apontar as diferenças nos ajuda a entender os muitos modos pelos quais uma tradução pode acontecer e seus graus de dificuldade. Cavalcante traduziu tanto O Banquete quanto O Fedro. O Banquete, o célebre texto de Platão sobre o amor, veio primeiro. A publicação em livro aconteceu em 1966, ou seja, há mais de 50 anos. E é dessa tradução que quero falar porque ela deixa entrever o trabalho de ourivesaria que um diálogo platônico pode estimular em quem se debruça sobre ele. Na nota do tradutor que vem na abertura, Cavalcante fala um pouco sobre a necessidade de se explorar o potencial expressivo do português numa versão direta do grego, ou seja, numa tradução do grego que não use o inglês, o francês ou o alemão como referências e tente enfrentar a língua grega antiga de um modo mais direto, com soluções próprias. Esse, ele diz, foi seu prazer especial resgatar as genuínas possibilidades de expressão que lhe pareciam, diz, e eu cito, ofuscadas e ameaçadas no tradutor brasileiro de textos gregos e latinos, pelo prestígio das grandes línguas modernas da cultura ocidental. Mas com isso Cavalcante não quer afirmar que reinventou a roda. Pelo contrário, ele diz ser bem provável que sua tradução nada tenha de excepcional. O valor dela, afirma, estaria em alguns acertos isolados. Estaria, e eu cito de novo, num parco resultado que poderá dar uma ideia do que seria uma reação especial nossa a um texto helênico. O que o português tem assim de tão particular para poder reagir de forma própria ao grego? As respostas de Cavalcante. Uma maleabilidade especial, uma peculiar distribuição do vocabulário, uma maneira própria de utilizar as imagens e proceder às abstrações. Sim, são proposições meio vagas, onde o português do Brasil e o grego literário do século IV a.C. se interseccionam. Cavalcante não dá exemplos e eu mesmo não saberia a que exatamente ele está se referindo. Mas vou apresentar algumas soluções suas para a gente tentar entender até que ponto a língua portuguesa poderia reagir à prosa grega. É curioso que a primeira característica que salta aos olhos na sua tradução não vem explicitada nessa nota inicial, a ordem das palavras. Tudo bem, é provável que ele estivesse se referindo a isso ao falar daquela maleabilidade especial do português que eu já citei. Ou seja, mesmo com o português não sendo uma língua declinada como o grego, mesmo que no português, para alguém se fazer entender, a ordem tenha de ser menos livre, Cavalcante parece trabalhar com a ideia de que o português, mais, por exemplo, do que o inglês ou mesmo o francês, permite uma disposição que se aproxima do grego. Em outras palavras, dá para inverter mais na nossa língua do que em outras, e assim daria também para reproduzir minimamente a ordem de uma língua declinada. Para ficar mais fácil de entender, vou dar dois exemplos bem básicos tirados do banquete. Os termos em português reproduzem nos dois casos a ordem do grego. No primeiro caso, esse começo, muito o admiro, Cavalcante optou por usar o pronome o, inexistente no grego, muito o admiro, para manter a frase se abrindo com esse começo, como no original, e facilitar a compreensão. Mas a verdade é que a tradução mais simples seria, admiro muito esse começo, tão natural em português com essa ordem, quanto é natural a do grego com sua ordem própria. Vejam a outra frase, quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses. De novo, a ordem do grego é mantida, com o verbo primeiro e o sujeito depois. E ok, entendemos bem porque os verbos nasceu e banqueteavam-se, não são transitivos. Mas por que não dizer, quando Afrodite nasceu, os deuses se banqueteavam? Acho que Cavalcante responderia que, ao se explorar uma ordem minimamente afinha do grego, estaríamos explorando as potencialidades da língua portuguesa, mesmo que sua ordem natural fosse outra, e assim recuperando o espírito do original. Essa atenção à ordem original das palavras, portanto, é um critério central no projeto de Cavalcante, ainda que ele não detalhe nem explicite isso. Para quem conhece outras traduções que ele publicou ao longo da carreira, como as dos pré-socráticos e de alguns poetas líricos, é mais fácil perceber o peso dessa idiosincrasia. Antes de continuar com o banquete de Platão, quero dar um exemplo tirado da sua tradução integral da Ilíada, que permanece inédita. Cópias do canto 1 e de parte do 2 circulavam entre pesquisadores da área, e é por isso que posso citar aqui sua solução para o proêmio. Quem cotejar com o grego vai notar a correspondência quase total da posição dos termos. A cólera decanta, ó deusa, do peleí da Aquiles, que funesta em milhares de aqueus, a dor fez reinar. Muitas valentes almas ao Hades projetou. De heróis e deles mesmos, presa fazia os cães, e as aves todas, e de Zeus se cumpria vontade. Desde a primeira vez que se apartaram discordados, o atreída senhor de homens e o divino Aquiles. Com certeza, para ele, algo fundamental do grego se preservava nessa disposição colada à formulação helênica. Voltando a Platão, é isso que encontramos como norte por toda a parte no banquete. Coisas do tipo, de Fedro foi mais ou menos este o discurso, em vez de, foi mais ou menos este o discurso de Fedro. Mas não é só isso. Na sua tradução, a gente encontra também a exploração daqueles usos idiomáticos que podem dar relevo ao que está no grego, como, por exemplo, o expletivo é que. Vejam dois exemplos. A primeira frase. Mas e Sócrates? Como é que não nolotrazes? E a segunda. E que não me suspeite erixímaco, fazendo comédia do meu discurso, que é a pausânia e a gatão que me estou referindo. Nos dois casos, o uso de é que explora algo próprio da nossa língua, um recurso que confere expressividade à versão. Nos dois exemplos, porém, vemos não só o problema da obsessão pela ordenação dos termos, mas outros. Mas e Sócrates? Como é que não nolotrazes? É um jeito possível de traduzir o grego, que diz Mas como não nos trazes Sócrates? Querendo manter a ordem original, Cavalcante pôs Sócrates no começo e recorreu ao pronome o, Juntando ao pronome nos, criando o antiquado nolo. Ou seja, o português pode até ficar expressivo, mas fica meio pernóstico e acho que já soava assim mesmo na década de 60. A mesma coisa acontece com a frase E que não me suspeite erixímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a pausânia e a gatão que me estou referindo. O é que até funciona bem, assim como o uso de Estou referindo para o grego lego Mas erixímaco, o sujeito, é colocado depois do verbo E que não me suspeite erixímaco E a que estou me referindo, vira Pela regra da atração pronominal A que me estou referindo De novo numa formulação mais antinatural Aliás, como no uso muito colado ao grego Do dativo ético em Me suspeite Vejam uma outra tradução possível E não me vai erixímaco Suspeitar, fazendo comédia de meu discurso Que é a pausânia e a gatão que estão me referindo Claro, nem sempre é assim Em vários momentos, Cavalcante alcança aquele ideal que preconiza Com simplicidade, fluência e expressividade Como neste exemplo, onde se destaca o uso do adjetivo bonito Disse ele que encontrara Sócrates banhado e calçado com as sandálias O que poucas vezes fazia Perguntou-lhe então aonde ia assim tão bonito No vocabulário também, Cavalcante mostra rigor Às vezes mantendo traduções fixas para os mesmos termos Às vezes variando Parece simples, mas não é Porque o banquete é formado por uma sucessão de discursos Muito diferentes entre si Que se conectam e se contrapõem No final das contas, o trabalho de Cavalcante acaba sendo, na minha opinião Uma excelente oportunidade para quem quiser cotejar o português com grego E entendê-lo bem Mas, por outro lado, mostra-se algo engessado e datado Como recriar bem Platão, afinal? Não sei Mas o próprio Cavalcante pode ter dado uma pista Num artigo que escreveu intitulado A Reminiscência em Platão Apoiando-se no poema Memória, de Drummond Aquele dos versos Amar o perdido Deixa confundido este coração Cavalcante fala da necessidade de se fugir Do círculo vicioso presente na leitura muito especializada do filósofo E presente por tabela, eu acrescentaria, na tradução dele Cavalcante fala em buscar Eu cito as suas palavras A exploração de um solo comum E o reencontro nele da linguagem platônica Igualmente liberada de uma compartimentação restritiva Encaixotar menos e poetizar mais Platão Assim, talvez, nos acerquemos da sua imensa força expressiva Eu fico por aqui Obrigado por ouvir E até a próxima Tchau Tchau